Ela fez eu me apaixonar, pensei que eu já era dela Me encheu de ilusão, me usou e jogou fora Coração apaixonado desse jeito, ela feriu meu peito Me usou e jogou fora, minha cabeça pensa nela toda hora Já estou indo embora, tô na via Ianguera Ela fez eu me apaixonar, pensei que eu já era dela Me encheu de ilusão, me usou e jogou fora Coração apaixonado desse jeito, ela feriu meu peito Me usou e jogou fora, minha cabeça pensa nela toda hora Já estou indo embora, tô na via Ianguera Coração apaixonado desse jeito, ela feriu meu peito Me usou e jogou fora, minha cabeça pensa nela toda hora Já estou indo embora, tô na via Ianguera E aí E aí E aí